Só é o seguinte, chega de se sentir iludido porque o nosso momento chegou. O episódio Ilusão trouxe algumas informações importantes pra gente. E é claro que eu vou analisar tudo aqui pra vocês, né? Óbvio! Hoje o resumo vai ser diferente. Eu acho importante a gente relembrar algumas coisinhas do episódio anterior antes de entrar nessa análise. Bora lá? A gente viu em júbilo que o monarque consegue transferir os poderes dos Miraculous pros vilões através da Alliance, certo? Mas os nossos heróis ainda não descobriram esse segredo. E é isso que eles vão investigar aqui. Nós já começamos o episódio com os cidadãos de Paris sendo questionados sobre a nova tática do monarque. Alia e Marinette também estão se perguntando como ele faz pra dar essas habilidades aos vilões, se eles nunca estão usando as joias dos Miraculous. Enquanto as amigas debatem, o Adrian parece estar muito incomodado com o uso da sua imagem na Alliance. Ele vai questionar o pai sobre isso e parece que esse cara é um Gabriel Agreste completamente diferente. Além de pedir pro Adrian chamá-lo de papai, ele tá fazendo café da manhã bem de boinha. E ainda diz pra Nathalie que ele vai na reunião de pais no colégio. Será que o cataclismo fez com que ele mudasse de atitude com o Adrian porque ele sabe que pode... Bom, cês sabem, né? Voltando pro colégio François Dupont, o Nino convoca uma reunião secreta no refeitório com o Adrian, a Alia e a Marinette. Ele também ficou se perguntando sobre toda essa situação do monarque e diz que tem um plano. Agora pausa rápida pra esse momento em que o garoto simplesmente diz que ele e a Alia eram a Rena Rouge e o Carapace. E que o Adrian já sabia disso. A reação da Marinette e da Alia foi a melhor. Você e a Marinette também contam uma pra outra, não é? Claro que não! Voltando pro plano, Nino diz que a melhor chance deles descobrirem como os poderes dos Miraculous são dados aos vilões é gravando uma pessoa sendo akumatizada. A Alia pergunta como é possível fazer isso e o Nino responde que é simples. Eles vão fazer alguém ser akumatizado. Bem questionável esse plano, hein, Nino? Depois de muito debater, nossos membros da resistência concordam com o plano. E adivinha quem é o alvo deles? Sim, ele mesmo, Gabriel Agreste. Gente, e a Laila indo bisbilhotar a reunião ultra secreta da resistência? Quando o Gabriel chega no colégio pra reunião de paz, ela passa essa informação do plano pra ele. Essa aí realmente não vale nem um camembert, nem um queijo brie, nada. Hora de colocar o plano em prática. Teoricamente seria fácil tirar o Sr. Agreste do sério, mas ele já tá ciente do que vai acontecer. Primeiro, a Marinette entra com uma pizza e derruba sem querer no terno do Gabriel. Depois o Adrian entra com um prato de macarrão e faz a mesma coisa. Por último, vem a Alia com um bolo de chocolate e faz igual aos amigos. Eu confesso que eu só tenho uma gargalhada das fortes com a animação dela. Ai, como eu sou desastrada. No fim das contas, Gabriel não é akumatizado e ainda diz que vai tirar o Adrian do colégio. O menino acha que ele tá chateado, mas na verdade ele já pensou num plano pra enganar a resistência. E aí, galera, eu vou ter que reconhecer que essa jogada do Monarque foi impressionante. Ele primeiro faz uma miragem de si mesmo com o poder da ilusão e reakumatiza o falso Gabriel Agreste em Colecionador. O vilão recebe o poder do teletransporte.